Joramos nós Tu não te vais arrepender disto? Eu não sei se essa é boa ideia Não sei se vou aguentar outra coisa dessa vez Eu pensei muito nisto, David Queres casar comigo ou não? Queres casar comigo ou não? Queres casar comigo ou não? Claro, claro que quero muito Quero, quero, quero Claro sim Quero muito Mas vai cá Vai cá Mas tu tens a mesma certeza que queres casar? Isto é uma coisa séria, isto é uma coisa para... Eu tenho a certeza, eu tenho a certeza Estou a se enganar ou não? Não, não estás aqui Estes dias estivemos longe Fizeram-me perceber que é contigo que eu quero estar Mas Valeu pena ter sofrido tanto estes dias Desculpa E eu sofri mesmo muito Desculpa Desculpa, eu não te queria mesmo aguar, David Eu... foi... Não sei, foi por estupidez, foi por medo Desculpa Não, não tenhas medo Já te disse muitas vezes Vou fazer de ti A mulher mais feliz A mulher mais feliz Nós vamos ser uma equipa do caralho É Também adianta Amo-te mesmo Amo-te mesmo Amo-te mesmo muito Eu sou todo teu Sempre 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 Amo-te mesmo Sim Tem ativa Com ti Todos os muitos possíveis Amo-te mesmo dias